Os juros altos do cartão de crédito tem feito muita gente abandonar essa forma de pagamento. A taxa atingida já é a mais alta dos últimos cinco anos. A taxa de juros do cartão de crédito chegou ao índice mais alto desde março de 2011. De acordo com os dados do Banco Central, a taxa atingiu 439,5% ao ano. O rotativo é o juro que o cliente do cartão paga quando quita somente a parcela mínima da fatura. Tem que usar com muito cuidado, porque o cartão de crédito é um dinheirinho que você tem a mais. Mas a partir do momento que você usa o cartão de crédito e não consegue pagar e cai principalmente no rotativo, então isso traz muita dificuldade financeira. E não foi só a taxa de juros do cartão de crédito que aumentou. A taxa do cheque especial também subiu e está em 292% ao ano. A do empréstimo consignado chegou a 26,8% ao ano. O economista alerta que sempre que possível é melhor trocar uma dívida de juros mais alta, como o cartão de crédito, por outra com menores taxas, como o crédito consignado. Essa é uma prática muito importante. Você sempre tem que trocar sua taxa de juros mais alta para uma menor. Então vá ao banco e negocie com o banco talvez um crédito consignado ou uma outra linha de crédito que tenha uma taxa de juros mais baixa. Em tempos de retração econômica, o consumidor se esforça para fugir do rotativo e tem gente que prefere até aposentar o cartão de crédito. Eu já paguei muitos juros, mas fiz uma promessa e hoje só tem cartão de débito. Eu não tenho cartão de crédito mais. Eu não uso cartão, não tem outro jeito. Se você usou, você paga. É como você entrar aqui para um carro hoje e abastecer. A gasolina está cara, então se você roda ou você paga. A gasolina é cara, então a melhor é não usar o cartão de crédito. A gasolina está cara, então a melhor é não usar o cartão de crédito.